Música Salve salve meus queridos de Mucambo de Cima, Barreiros e toda a região Aqui quem vos fala é Tonil e Seu Pizeiro hein! Quero fazer um super convite pra vocês, ó se liguem! Dia 4 de novembro lá no Clube do Dio vai rolar a primeira edição do Vai Tomar no Fusca gente! Corra logo aí, adquira seu ingresso pra concorrer esse Fusca com 50 caixas de cerveja Vai ser água pesada hein gente! E Pizeiro Grande! Tamo junto! Alô Ramon Produções, um grande abraço! Valeu rapaziada! Vai Tomar no Fusca! Música Música